Deus! Deus! Deus maravilhoso, pai! Deus! Deus! No lado seco Do lado monte Elas estão a morar Rostos do ar, de outro lado, faltando o céu, e olhando a mão Olhem só a alma, pegadada, sem antes o sorvido, mas a cabeça é com o coração Olhem só a alma, pegadada, sem antes o sorvido, mas a cabeça é com o coração Olhem só a alma, pegadada, sem antes o sorvido, mas a cabeça é com o coração Olhem só a alma, pegadada, sem antes o sorvido, mas a cabeça é com o coração Olhem só a alma, pegadada, sem antes o sorvido, mas a cabeça é com o coração Olhem só a alma, pegadada, sem antes o sorvido, mas a cabeça é com o coração Amorense, amorense. Amém. 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 Muito bem. Muito bem. Isso! Óh! Tudo bem. Claudio! Sabe se придoggando, Martesbul! Aleluia! Aleluia! Agora, desculpe dos fracos! Os problemas no ZD vai Já tem você lá Cada das irmãs Como seus assentos Porque agora Tomei E é a palavra que Deus Daqui um pouco Deus vai dar Amém